A velha folha de papel da Zona Azul se aposentou. A partir de agora, o motorista vai ter que mudar um velho hábito na hora de parar o carro em uma das 40 mil vagas disponíveis da Zona Azul da cidade. A cidade de São Paulo conta com um sistema moderno na hora de estacionar. Nada de talões de papel, nada de parquímetros. Tudo é feito pelo celular. Para baixar o sistema, o motorista tem de entrar na loja de aplicativos do celular e procurar por cartão azul digital. Depois, basta fazer um cadastro, colocando a placa do veículo e o número do cartão de crédito. Cada usuário pode ativar ao mesmo tempo até três placas diferentes. Caso o período vença, o motorista pode renovar o crédito à distância pelo próprio aplicativo ou mensagem de texto. Isso facilita a vida das pessoas, porque estamos numa era digital. Então, a prefeitura se modernizou e facilita até a vida do cidadão. Mais prática, a gente já pode fazer a compra diretamente pelo aplicativo. Ficou bem mais prático agora. Acho que é bom para as pessoas irem se atualizando também, tem mais facilidades. O motorista que estiver sem celular ou que não está habituado a utilizar aplicativos pode adquirir autorização virtual em um dos 454 pontos de vendas que estão espalhados pela cidade. O comprovante de pagamento emitido serve apenas para o controle do motorista. Não é mais necessário mantê-lo no painel do carro. Para fiscalizar, os agentes da CET só precisam consultar a placa do veículo. O preço, tanto nos aplicativos como nos pontos de venda, permanece em R$ 5,00 por período, que pode ser de 30 minutos a 4 horas, conforme a vaga. Pagamento digital é mais prático e seguro. Além disso, ele evita o comércio de talões falsificados e cobranças irregulares acima da tabela. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, estima que só em 2015 o município perdeu mais de R$ 50 milhões em arrecadação, por conta das fraudes. Até 31 de janeiro de 2017, quem tiver os talões antigos de papel pode trocar por créditos digitais ou por dinheiro no posto da CET, localizado na rua Senador Feijó, 143, primeiro andar, no centro da cidade. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Você tem uma ideia, tem 17% que vai lá para trocar e ainda é falso. Imagina o que estava sendo usado na rua. Nós deixamos de vender esses créditos, esses talões, já faz um tempinho e as empresas estavam acabando. Então o que tinha na rua, grande parte na rua, a impressão que a gente tinha, né, que teve até ontem, é de que a grande maioria era falsificada. E nunca esqueça, estacionar em uma vaga de Zona Azul sem o cartão digital é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira.